Quem de vocês, a primeira coisa a fazer assim que acorda é dar a espiadinha nas redes sociais? Tanta informação em nossa cabeça que não consigo... E parece muito semelhante ao que acontece com o seu celular. De tanto ser usado, a bateria começa a esquentar, esquentar e ele vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, use as redes sociais para otimizar o que está no seu coração, para levar as boas novas... Desejo a vocês, portanto, descanso e guerra. Muito obrigado. 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 Obrigado.